Nesse domingo dia 14 na cidade de São Pedro, os atletas da equipe Felipe Vidal, CT Geraldo Melo participaram da 13ª Copa Armlock Jiu Jitsu. Os atletas que são liderados pelo professor Geraldo Melo tiveram uma excelente performance, vencendo atletas duríssimos em suas chaves. Vamos ver como ficou o quadro de medalhas. O Dário Oliveira foi campeão Master 2, faixa roxa pesado e terceiro colocado na categoria adulto, faixa roxa absoluto. O Matheus Belão, um abraço Matheusinho, um abraço para o Matheus Belão Melo, foi campeão adulto, bichão está voando, faixa roxa meio pesado e vice campeão adulto, faixa roxa absoluto. Está moendo o meninão. Vanderson Leão foi campeão adulto, faixa branca, pesadíssimo e terceiro colocado no adulto, faixa branca absoluto. O Miguel Cavalheiro foi campeão infantil, faixa cinza. Ai gente, que fofo, olha essa foto. Coisa linda, ó, sem sei lá. Geraldão, esse é brabo, hein? Brabo tem nome. E o João Antônio foi campeão infantil também na faixa cinza. Olha que bonitinho os dois no pódio aí na Copa Armlock de São Pedro. Os atletas agradecem a Deus, a equipe Felipe Vidal, CT Geraldo Melo, aos familiares, aos patrocinadores e apoiadores. Parabéns aí, Geraldo, Sandra, Matheusinho, as fotos do pessoal aí. Estive na academia de vocês, gravei com vocês, foi sucesso, vi aí o trabalho de vocês. Então, parabéns que venham muitas mais conquistas. Vocês estão voando aí, parabéns. E um beijo aí no coração de vocês. Estão moendo e mandem sempre as notícias pra gente aí que a gente divulga aqui. Obrigado aí por mandar, por essa parceria maravilhosa.